Fala galera, beleza? Eu me chamo Gustavo, também conhecido como Gusta, sou biólogo, professor de biologia, mestre em ecologia e gostaria de convidar você para conhecer o meu canal. Mas o que você encontra aqui no Me Gusta Bio? Aqui você encontra muitas e muitas paródias de biologia como essas que estão aparecendo aqui para você. Você também encontra aqui no canal vários resumos para quem quer aquela preparação de última hora, aquela coisa mais rápida, mais com qualidade. São vários resumos que você encontra aqui também. Mas se você está buscando uma aula um pouco mais completa, uma aula maior, uma videoaula, também temos videoaula aqui. Tanto para preparar você para o vestibular, para o ensino médio, quanto playlists exclusivas e específicas para a prova do Enem. Mas aqui também você encontra muitas curiosidades do mundo da biologia, do mundo animal e também informações sobre os principais acontecimentos na área da ciência e na área da biologia. Portanto, informação é o que não vai faltar aqui no canal. Convido você a conhecer e se encontrar alguma coisa que goste e quiser me ajudar a continuar produzindo cada vez mais conteúdos, é muito simples. Basta se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, interagir comigo. Vai ser o maior prazer interagir com você. Galera, um grande abraço e eu te encontro em algum vídeo ou alguma live. Tchau. Tchau. Tchau.